Fala galera, eu sou o William, você que já conhece a gente, já aproveita e seja um nobre do canal, curte, comenta, se inscreve, porque agora não é só especulação, o Vasco tem uma proposta pelo zagueiro Luan Patrick, que pertence ao Atlético Paranaense, e esteve emprestado ao América Mineiro nessa temporada, onde se destacou disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, zagueiro jovem, 20 anos, 1,90m do Atlético Paranaense, como já falei, 535 mil euros é o valor de mercado dele, o Atlético Paranaense já aceitou a proposta e agora ele também tem uma proposta em mãos do Bahia, e quem vai decidir é o jogador para onde vai, para onde ele vai jogar, se é no Vasco ou no Bahia. Então ele tem uma média de 6.93 pelo Salfa Score nessa temporada, é um zagueiro destro. Olha o lance dele, muito alto, fez o corte de cabeça, tem passagem por seleção sub-20, vamos ver mais o lance dele, vamos ver, cortou de cabeça de novo, está cumprindo bem o que diz a altura dele ali, fazendo bons cortes, ali ele cortou por baixo, vamos ver o tempo de bola dele, velocidade para a recomposição, chegou bem, interessante. vai dominando, indo com a bola ali, avançou com a bola, fez um passe para o companheiro, recebeu no meio de campo, girou, girou não, posicionou o corpo para fazer o lançamento rasteiro, da intermediária, vamos ver o que ele faz, esperto cara, tem que chutar para o gol, dar uma bomba torta ali. Vamos ver esse lance, mais uma vez, seja o nobre, se inscreve no canal, curte e comenta. Olha o chute dele de longe, e também o Vasco tem já acerto com o zagueiro e lateral esquerdo Léo Pelé, do São Paulo, já foi anunciado inclusive, e já assinou o contrato de três anos, mais um reforço para o Vascão aí. O Andrei Santos também já praticamente se despedindo, aceitou a proposta do Chelsea, que devem ter acertado o valor da multa, a gente não sabe exatamente, mas vamos ver o Luan Patrick aí. Vamos ver, domina no peito, sai jogando, tal, interessante. Vamos ver o que ele vai fazer nessa linha ali, conseguiu fazer a recomposição e o corte. Ali ele fez uma boa leitura de jogo, conseguiu prever o que ia acontecer, o passe ali se antecipou. Ele já saiu ligando o contra-ataque, fazendo cruzamento. Então galera, esse é o Luan Patrick, quero saber o que vocês acham. Deixe sua opinião nos comentários aqui abaixo, se ele poderá ser um bom reforço, se ele aceitar a proposta. E também, mais uma vez, seja um nobre, se inscreve no canal, meu nobre, curte e comenta. Tamo junto então, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho